Nem era tão apegado assim pra mim. É, claro que era, ele era pai, que nem eu. Pai de cachorro, depois fala que eu sou louco. Oi gente, tudo bom? Vocês viram que eu tô repostando esse vídeo, né? Vocês não devem estar entendendo nada. Nem eu tô entendendo, na verdade. Só sei que o YouTube deu um bug gigante no meu vídeo. De repente tava com 100 mil visualizações, de repente voltava pra 80 mil. Aí o negócio de monetizaçãozinha ficou amarelo. Tinha amigo meu que falou que o YouTube tinha tirado do ar porque eu não tava conseguindo ver. Fiquei tipo... Bom, eu também não sei o que aconteceu. Eu suspeito que seja por causa de alguns palavrões que eu e a Ingrid falamos na hora da treta lá. Eu coloquei o pizinho na maioria deles, mas eu acho que eu esqueci de alguns. Eu acho que seja isso. Tem vídeo meu com a Ingrid lá no canal dela. É aquele Se a Vida Fosse Respondida com Música ou Preferido de vocês aqui do canal. E tipo, tá muito legal. Então gente, já corre lá, já deixa o like, já se inscreve no canal e comenta a hashtag VimPelaNérida. O combinado era a gente gravar dois vídeos, um respondendo com música pra cada canal. Só que eu falei, não. E se eu trollar ela, gente? Porque tipo assim, ela é rainha das pegadinhas da trollagem aqui na internet. E se eu fizer isso com ela? A trollagem ia ser eu falando que vendia os cachorros dela. Só que eu pensei, cara, ela não vai acreditar fácil nisso. Por que quem chega na sua casa assim do nada e vende seus cachorros? Eu comecei a fingir que eu era essas pessoas bem loucas da vida assim. Sabe essas pessoas que fazem as coisas e não tá nem aí? Eu comecei a agir que nem uma babaca, gente. Eu comecei a ser muito trouxona com ela, muito grossa. Eu pedi lanche, larguei os papéis do lanche, tudo jogado na mesa de sinuca lá do salão. Só que foi tudo zoeira, gente. Pelo amor de Deus, não vai achar que eu sou nojenta assim de verdade. Depois eu expliquei pra ela. Eu falei, cara, eu tava agindo assim com você por causa da trollagem. Eu nem sei como que ela deixou eu dormir na casa dela depois de tudo que eu fiz, mas enfim. Eu dormi lá pra organizar tudo melhor. O Thales me ajudou. Já tava tudo combinado com o Thales. Ele ia pegar os cachorros e ficar segurando lá embaixo. E ele tinha falado pra ela num dia anterior que de manhã cedo ele ia pra casa da mãe dele. Então ela nunca ia imaginar que ele que desceu lá embaixo ia ficar segurando os cachorros. Eu tava dormindo aqui, aí os cachorros tão aqui e tal. Bom, a gente vai ficar esperando. Eu acho que o Thales já vai lá. Você já vai lá, Thales? Levar os cachorros? Então ele já vai levar agora e eu vou ficar aqui, tipo, esperando, sabe? Vou sentar aqui e... E assim que eu escutar o barulho dela... Meu Deus do céu! Gente! Tá bom, tá bom, tá bom. É mentira, vocês não vão ser vendidos, não. Só por enquanto, só por enquanto. Daí eu tô aqui gravando com o meu celular, só que eu trouxe a minha outra câmera e eu vou deixar posicionada num lugar bem escondido aqui e tal, porque ela vai ser impossível dela ver. E aí... Vamos ver, gente, se vai dar certo. Bom, gente, o Thales saindo lá, ele vai levar os cachorros lá pra baixo enquanto passa a trollagem. Daí agora eu vou posicionar direito a câmera ali, eu vou dar um jeito de esconder ela, eu vou trancar a porta e vou ficar apertando a campainha pra ela acordar. E eu tô aqui com o dinheiro, vou falar que eu ganhei esse dinheiro pra vender os cachorros. Vamos ver o que que dá, gente. Quem é? Tá sozinha? Tô. Onde você tava? Calma aí, tá sem a chave aqui. Rapidinho, tô procurando a chave. Que? Que? Eu tô sem chave, Nélida. O Thales foi pra casa da mãe dele. Acho que ele levou... Tu tava... Tu como que tu saiu? Nélida? Eu tô sem chave. Que? Eu acho que não, porque a chave fica aqui na porta, achava que não tá na porta. Tu saiu como? Que raiva, eu tenho a chave aqui Porque eu gosto de tocar Você sabe que na minha casa não tem Eu já falei pra você Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se você vai ficar feliz Ou se você vai ficar triste Talvez você fique um pouco Mas tipo assim, relaxa A gente não pode pegar as coisas Você vai ficar meio triste, eu acho, um pouco Só que depois tem a notícia boa Eu fui passear Com o Debbie e com o Lloyd Você desceu agora? É, fui passear com eles É, o Thales levou eles lá pra casa da mãe dele? Não, eu fui passear com eles O Thales saiu de manhã cedo E cadê eles? Eu fui passear com os cachorros Cadê os cachorros? Ah tá, essa é a parte Não fica nervosa, relaxa É uma coisa tipo assim, de boa Porque você vai ver A notícia boa pra ainda é coisa Entendeu? Tipo assim, eu tava lá passeando Com os cachorros e tal Tipo, eles são mó bonitinhos E tinha um cara Ele chegou com um carrão top lá Assim e tal E falou que queria um cachorro bem Porque seus cachorros Eles são meio que assim Tipo, de raça, sei lá Isso eu viro a lata Não, mas eles eram mó bonitos, cara Sim Eles são mó bonitos Tipo, eu cheguei aqui e falei Quero pra mim esses cachorros, entendeu? Aí beleza Fui lá e tava passeando O cara parou o carro Falou que queria comprar os cachorros Ah, eu fiquei meio assim, né E tal Ele deu o cachorro Calma, ó Aqui tem 500 reais 500 reais ele deu pelos seus cachorros Lembra que a gente queria ir na balada hoje? Prolagem Cadê a câmera? Cadê a câmera? Prolagem Cadê o cachorro? Não é trollagem, Ingrid É sério Cadê o cachorro? Eu vendi Para, Neida Eu vendi Ó Esse dinheiro falso aí É de verdade Dá pra... Olha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver É de verdade Não, deixa eu te falar uma coisa Calma aí Ó Se você quiser Fica 200 pra você Não dá Não, deixa eu ver Deixa eu ver se é de verdade É, Nelida Cara, se calma Não, não Eu só quero ver se é de verdade Não, Nelida Se calma Primeiramente você Nelida, calma aí Deixa eu ver se é de verdade Nelida Se calma Solta Solta Pode ver Para com isso Isso não é brincadeira Você faz, Neida Mas é verdade É meus cachorros Mas é verdade Deixa eu falar pra você O cara deu 500 reais E tipo assim É cachorro, cara É uma coisa que você compra Uma vez eu tinha uma amiga Que ela tinha um gatinho Que era muito fofo Cara, eu gostei tanto daquele gato Que eu levei na minha casa E ela ficou brava no começo Igual você Só que depois, tipo assim Os gatinhos eram bonitinhos Eu falei que tava cuidando bem deles Depois, no fim das contas Minha clima chegou lá em casa E eu dei pra ela Que eu enjoei Você tem problema na cabeça Você tem algum problema? Não Mas Pega esse chão Você vai Pega esse chão Agora Calma aí Você deve A gente não queria ir pra balada Meu Deus Você tá muito nervosa Olha, se não for trollagem Eu vou ficar com você Isso não se faz Débora Mas Dérida Dérida Sei lá esse nome Dérida Sei lá Dérida Eles não estão aí Eles não estão aí Eu vendi um cachorro Meu Deus Tá É só um cachorro Não é só um cachorro É nem só os meus cachorros Para Pede São 500 reais Depois você consegue outro Tô f*** É meu cachorro Você vai no paninho F*** Seu dinheiro é dele Você vai no paninho Pede Sai da minha casa Sai da minha casa Eu não vou Minhas coisas tá aqui ainda Pega que as coisas vão embora E vai pegar meu cachorro Agora E não vai ter uma polícia Né Polícia Para de ser louca Você é louca Você é louca Você Pede Fecha essa porta Ingrid Fecha Fecha essa porta Ingrid Fecha Calma 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 Pega Eu vou tacar pela janela Calma aí Eu vou tacar pela janela Calma aí Calma aí Eu vou tacar pela janela Calma aí Calma aí Vamos conversar Presta atenção Cara Cachorro Tipo Dura o que? Três anos e morre? O que você tá mexendo na minha boca? Eu vou jogar no chão O que você tá mexendo na minha boca? Você tá louca? Você leva meus cachorros embora Ou você acha que é assim? 500 reais 500 Eu vou rasgar Eu vou rasgar Eu vou pegar tudo pra mim Então se você Você quer Não quero Eu quero É meu dinheiro É meu dinheiro Eu vou embora Você não quer namorada comigo? Eu tô nem aí Eu não quero passar contigo não Você é mó doida É mó doida Olha só Eu procurei um monte de coisa tua Tu foi aqui Tu se ofereceu pra dormir aqui Se enfiou aqui Ficou sujando tudo Eu me ofereci pra dormir aqui Porque a gente precisava gravar Se eu queria que eu ficasse lá no hotel Ai eu tenho que pegar e ficar pegando Uber pra te ver Mano você fechou parceria Você nem pare tudo isso garoto Mano você fechou parceria Por que que tu não dorme no hotel? Cara Você nem pare tudo isso que eu falei Tá? Pra mim ficar indo lá e pegar Uber pra te ver A gente vai gravar e pronto Tá bom Vamos lá no conforto Não se expressa Não se expressa Tá bom É só um cachorro Eu sei que você tá nervosa A gente conversa A gente Você quer uma água? A gente A gente pode conversar melhor Se você quiser Eu te dou 400 Eu te dou 400 reais Nélida Eu não quero esse dinheiro Nélida Eu não quero esse dinheiro Você consegue cachorro de graça? De graça Eles Eu peguei eles de graça Porque eu quis Eu adotei porque eu quis Então pra mim não interessa o dinheiro Nélida Tem meu absorvente aqui no chão Nélida Não interessa o dinheiro Entendeu? Tá bom Se você não quer Eu tomo sua chave Não, você vai ficar aqui Eu vou chamar a polícia Tem polícia? Não, eu vou chamar Porque você é doida Você é doida da cabeça Não só pode Pra quem você tá ligando? Putais Dá um telefone aqui Não Eu vou falar com ele Ele não tá entendendo Nélida, eu não acredito Que você fez isso Mas cara, 500 reais Tu tem o contato Nélida 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 Eu não sei quem é o cara Eu vendi, cara É o cachorro Como você vende o cachorro Pra pessoa que você não conhece, Nélida Cara, ele deu 500 reais É balada Nélida, você não conhece a pessoa Como é que você vende o cachorro? Mas, 500 reais, velho Nélida, Nélida É gente É gente agora? Pra mim é É meus filhos Depois eu fiz o celular pro cachorro É gente Aguenta aí, tu chega aqui Cara, tu olha o monte de coisa que tu faz Eu não fiz nada Cara, eu não tô deixando o cachorro Cara, esse é um cachorro Eu não tô acreditando Nélida Se fosse meu cachorro Nélida Se fosse meu cachorro Nélida, por favor Nélida, por favor Se fosse meu cachorro Por favor Vamos lá Eu não tenho Eu não vou brigar com você Nem nada Só vamos atrás de umas pessoas Mas eu não sei Nélida Ele tava de carro Como que a gente tá atrás dele? Alô? Pra quem que você tá ligando? O Thales Não, esquece o Thales O Thales não tem nada a ver com isso Ingrid, ó Eu acho que o melhor é de se fazer Se acalmar Eu vou pegar uma água pra você Tá? É, eu vou jogar no papel Onde que tem papel aqui em sua casa? Vamos pegar O Thales não tá temendo Cara, o Thales vai ficar muito bom ao lado Ah, não O Thales nem era tão apegado assim É, claro que era Ele era pai Que nem eu Pai de cachorro Depois você fala que eu sou louco Não, vai embora minha casa Certo Você vai atrás dos cachorros agora Você vai embora Não, não vai embora Minha esposa tá aqui Deixa, eu deixo o Thales Esquece o Thales pra lá Então você conversa com ele Nélida, Nélida O que que eu vou fazer agora, Nélida? Eu deixo pra R$200 pra você Você tá R$200 pra o Thales Nélida R$200 pra você Eu não quero R$200 pra o Thales Eu não me interessa Eu não quero esse dinheiro Eu não quero nem tocar de dinheiro Eu não quero nem ver esse dinheiro, Nélida Eu não quero Eu quero que você Eu levo tudo Nélida, eu quero que você vá agora Eu levo tudo Eu quero que você vá agora Atrás do meu cachorro Como que eu vou atrás do seu cachorro de carro, garoto? Você não raciocita? Você vai atrás Você tem um probleminha de cérebro, só pode Você tem problema Que fudista? Você tem problema Eu vou embora também Vai embora, então Vai embora Vai embora, então Eu vou levar o dinheiro Vou levar minhas coisas Vai embora, então Tá bom? Se você não quer Dá minha bolsa Dá minha bolsa aí, Ingrid Você tá louca? É minha blusa, velho Mano Se você não for atrás do meu cachorro, vou tacar Eu vou tacar com os documentos Nossa, você é louca, mano Você é louca Como é que eu vou pegar esse treco agora? Estou doente Se você não for atrás do meu cachorro agora Eu vou tomar por mim Que cachorro? Que cachorro? Dá meu celular Esse celular é meu Agora tá roubado meu celular na hora também Lá Eu vou embora Tá com o celular? Meu celular não! Ingrid! Então fala Não, 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 não Não, tá aqui Tá aqui É trollagem, é trollagem, é trollagem É trollagem É trollagem É trollagem Me prova, me prova, me prova Não, peraí Não, peraí Não, peraí Espera, espera Vem aqui Vamos, liga o detalhe, sei lá Eu tô ligando Você não tá atendendo Olha aí a câmera Câmera aqui, ó Aqui, ó É trollagem É trollagem, olha aqui Você é louca Mano, eu sou Eu não acredito Você ia cair, mano Você é muito burra Olha a gritaria que eu tô fazendo aqui Você é muito burra, mano P*** Alguém que acredita que os outros vendem o cachorro Eu sou doente Sei lá, eu tô fazendo feito louca desde ontem Mano, você tá comendo a blusa lá fora Nossa, velho Nossa, mano Nossa, que trollagem foda, gente Que trollagem foda Não pode gritar assim Você que é louca, ninguém mandou você gritar Gente, cara Como é que você faz isso? Ela caiu super Eu achei que ela não ia acreditar O Thales que levou lá O Thales que levou Não, vamos lá Eu quero ver Eu quero ver a minha bruxa Viu? Viu? Vem cá, minha grita Agora acredita, filho? Claro, eu não tô acredita Vem cá O Thales tava participando de tudo Desde o começo, velho Ele tava ajudando Ele que trouxe os cachorros pra cá, velho Sai 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 A gente tá indo embora Ai, meu Deus Olha a cara da criança De felicidade Bom, galera Então foi isso Acabei trolando A rainha da trollagem Olha que coisa fofa Espero que vocês tenham gostado Deixa like, gente Bora bater 30 mil likes Agora a gente vai gravar um vídeo lá pro canal dela Vai ser um Respondendo com Música Que eu sei que vocês gostam bastante Eu achei que eu ia gravar com você Mas não gravou esse vídeo, né? Exatamente Eu tava achando que ia gravar esse vídeo pro canal dela Mas não era esse vídeo E fiz o meu caso E quando eu estiver postando esse vídeo, gente Ela já vai ter postado eu Respondendo com Música Então você já pode clicar no link aqui na descrição E entrar lá, beleza? Então é isso Um beijo pra vocês, seus lindos E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!